Fala aí meus bruxos, e aí vocês estão bem? É o seguinte, esse vídeo aqui vai ser mais rápido e um pouco diferente. Vai ser um episódio especial do Quadro Bytes e, bom, vamos direto o que importa. Vocês estão perguntando bastante sobre o erro de sistema operacional no Valorant, não tem quase nada sobre isso em português, então resolvi sanar essa dúvida pra vocês. E é o seguinte, esse erro é causado por um erro na região onde o seu jogo tá setado. Algumas pessoas disseram que setaram a região pro lugar certo, ou seja, nos Estados Unidos ou na Europa, mas que por algum motivo a região acabou se alternando pra China. Pra consertar isso, basta você mudar a região do seu jogo, colocando nas Américas ou então na Europa mesmo. Eu realmente não faço a mínima ideia do porquê isso tá acontecendo, mas eu posso dizer que é o que tudo indica realmente funciona. Eu vou deixar aqui na descrição um link onde vocês vão abrir um ticket pedindo pra Riot pra poder mudar de região. Eu realmente não achei essas configurações na área da conta, então esse link aí embaixo pode ser a única alternativa que você tem. Ou você também pode tentar criar outra conta, mas aí eu acho mais rolê, eu não sei. Vê se funciona e me falem aqui embaixo, ok? Eu não vi nenhum pronunciamento da Riot sobre isso. Esse vídeo aqui é muito preliminar e por isso que ele é tão rápido, mas na semana que vem, ou talvez na outra, eu vou tentar fazer um vídeo mais completo pra vocês, não consertando só esse erro, mas consertando outros diversos erros que eu já consegui encontrar e eu já tenho resposta pra vocês. Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever e assinar o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Então é isso, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus